Sábado E entre estrelas vou abrir meu coração E vou encher de vagalumes meu cabelo e respirar o alto céu Eu quero o céu e vou com guisos dos sapatos Minha roupa e barracos coloridos vou rascar E vou dançar entre os cristais azuis do tempo e esquecer A terra longe, longe, longe a se perder Sábado eu vou 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 Sábado eu vou